O que é uma novidade, geralmente os homens sempre encabeçaram, embora teve várias mulheres importantíssimas na presidência da MOCAM, a Lúcia, a Janete, teve várias, e é muita felicidade nossa estar na frente dessa associação. A gente começou a discutir faz um tempinho já, eu e a Fabiola e a Margarete, a gente já faz parte dessa última gestão junto com o DEC, então a gente tem um pouco de ideia de como é que funciona, embora sempre aconteçam coisas novas, extraordinárias, que a gente vai ter que resolver. E foi muita alegria, então, essa nova gestão, ter essas três mulheres que já estavam participando, eu, a Fabiola e a Margarete, e aí a gente pensou, vamos convidar as pessoas, e não é assim tão fácil conseguir formar uma chapa, porque tem muita, as pessoas têm seus deveres, tarefas e tudo mais, e aí a gente conversou com a Adriana Chagas, que é a nossa amiga aqui da família Chagas, que é imensa aqui no nosso campeche, e a novidade seria a Rafaela Conte, que é uma jovem que tem a idade da MOCAM, quando ela viu assim, nossa, eu tenho a idade da MOCAM, 34 anos, vai fazer. A novinha. A novinha, né, daí ela, nessa parte da cultura, ela é publicitária, então acho que vai ajudar a gente nessa parte, assim, de divulgar as nossas coisas e tal, né. Bom, vou deixar um pouquinho, eu vou ser a presidente, né, só vou terminar de falar isso, né, eu fui a votada para ser a presidente, a Adriana Chagas vai ser a nossa vice-presidenta, a nossa secretária vai continuar, né, a Fabiola, e a Margarete vai ser a nossa tesoureira, e a Rafaela vai ser a diretoria, da diretoria administrativa, né, é isso, né? Isso. Isso, e aí tem também o conselho, né, que ficou formado, o conselho fiscal ficou pelo Arnaldo, né, Arnaldo, um abraço para ti, querido. Aí tem mais a Patrícia Barreto e a Fabiana, né, velhíssimo, né? Ficou o Arnaldo entre as mulheres, né? Ah, é, o Arnaldo entre as mulheres. Ótimo, e é legal, né, que a presença da Adriana, como tu falaste, né, da família Chagas, né, são pessoas, assim, que fazem parte, né, desse núcleo duro, assim, do Campeche, dos nativos, os Rochas, os Chagas, os Inácio, né, é importantíssimo, como é que está se vendo aí como vice-presidente, aí, Arnaldo? Então, é um desafio, né, novamente, né, assim, eu já fiz parte de algumas diretorias da MUCAM, né, eu não sou, que é para quem conhece, me conhece, né, eu já tenho 55 anos, né, então sou do momento, assim, realmente do Campeche antigo, né, sem iluminação, então, assim, a gente conhece bem essa história. E estamos agora no Campeche aí, mega, né, mega transformado, e é esse o desafio, né, nosso, não só da MUCAM, mas de todo, eu convoco, assim, né, eu acho que está num momento que a gente precisa que todos participem, né, eu acho que ninguém aqui é contra o crescimento, o desenvolvimento, mas que esse olhar, né, nos coloque, por exemplo, assim, o que é bom e faz bem para o outro e para o lugar, né, eu acho que é importante estar colocando isso. Eu tive uma época meio que afastada, porque são realmente de saúde, né, acredito eu que eu estou bem, apesar dessa pandemia, e esse é o desafio, assim, eu acho que é... querer acreditar que é possível a gente continuar, né, porque é uma luta constante, são 34 anos, como a Rosiane colocou, né, a atual diretoria, assim, fez um trabalho belíssimo, e, assim, eu acho que de um... eu até, assim, vi por fora, né, e, assim, eu não sei como é que eles tiveram tanta força, tanto embate, né, e ainda continuam, então é isso que a gente, que eu acredito, assim, que eu possa continuar um pouquinho ajudando nesse processo, porque foi muito digno, assim, né, e muito bonito, assim, o trabalho de vocês com todas as dificuldades enfrentadas, né, e que não vão ser poucas. Por isso que eu peço novamente, assim, ó, gente, a Mocão, são todos, todos que moram no Campeche, todos que vieram para o Campeche, né, todos que possam vir, porque a gente recebe, né, as pessoas aqui, então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para esse espaço do Campeche, que não é só empreendimentos, né, são as áreas de lazer, são os esgotos, saneamento, a eletricidade, a água, né, a mobilidade, a mobilidade, então, nem se fala, né, não cabe mais a gente ficar na Pequeno Príncipe duas horas esperando para chegar em casa. Não cabe, gente, quem depende de ônibus, e eu dependo, né, de ônibus, assim, é sofrido, assim, né, há escassez de ônibus que foram tirados, né, que a gente precisa rever isso, peço encarecidamente que a gente precisa ter esse olhar, porque as pessoas dependem disso, né, eu acho que é isso, assim, eu até, eu anotei aqui uma frase muito linda, assim, que me, que eu carrego para a minha vida, né, se eu tiver coragem ainda com 55 anos, eu quero tatuar ela na pele, olha, mas que é do saudoso e ilustríssimo Paulo Freire, né, é mais ou menos assim, ó, quando uma educação não é libertadora, faz o oprimido desejar ser opressor. E aí, eu acho que é esse cuidado mesmo que a gente quer ter isso, né, eu como professora dei aula aqui no Campeche, muitos alunos meus hoje, eles até são pais, bobear até a voz, se procurar por aí. Eu acho que é pensar nisso mesmo, assim, sabe, a gente tem um sonho, mas que esse sonho não seja a gente querer ser opressor, né, e sim que essa questão de oprimir e opressor, ele se torna uma coisa muito mais grandiosa, que é o olhar de educar e cuidar, né, eu acho que é bem isso, assim, a nossa japa vem com o mesmo lema do cuidar, né, e é esse cuidar que a gente pede, o cuidar para o Campeche, para a nossa gente, ou mesmo até para as pessoas que a gente receba de fora. É, e esse é um elemento que é bem importante, né, Fabiola, a gente sabe que a gente pode dividir o Campeche assim, tem aqueles que moram no Campeche, tem aqueles que vivem no Campeche, que é aqueles que amam o Campeche e que querem cuidar, seja daqui ou não, né, então, assim, a gente precisa juntar esses que vivem e tentar trazer para o nosso lado esses que moram, para entender que eles moram num lugar e esse lugar tem que ser cuidado, né, e a Fabiola, por exemplo, que já tem, inclusive, né, a Fabiola é uma experiência grande com o sindicato também, né, tem uma força muito importante. Então, essa questão, dos que vivem, dos que moram aqui e dos que visitam aqui, né, porque, assim, Campeche virou a praia da hora, né, então, assim, bom, primeiro quero dizer que as palavras da Adriana e da Rosiana quase que resumiram toda a minha fala, né, já falaram muito bem, me representam em tudo que falou, mas o que eu queria falar é isso que a Adriana colocou ali, a AMOCAM é só uma representatividade, né, o que a gente tem que fazer é um trabalho conjunto, é chamar, é conscientizar, é educar, é fazer um trabalho conjunto com as escolas, porque é com os pequenininhos que a gente vai fazer o futuro do Campeche, né, porque a gente sabe que alguns moradores mesmo têm alguma resistência até pela falta do conhecimento, né, da informação que não chega até as pessoas, né, então, assim, a gente tem que trabalhar muito essa questão de trazer as pessoas para ver o Campeche de uma maneira mais romantizada, para que não aconteça um desenvolvimento desenfreado, que já está acontecendo, que a gente já perdeu um pouco, né, o fio da meada dessa questão aí de desenvolvimento, mas chamar para que a gente tenha esse cuidado com o Campeche, é evitar que o Campeche se torne uma coisa, assim, só turística, né, que perca a identidade natural, que são as belezas naturais, nós temos essas belezas naturais, que é o que mais atraiu pessoas aqui, então, assim, estão destruindo essa beleza natural, não estão cuidando do saneamento, não estão cuidando da questão de poluição, então, todas essas questões básicas que a gente tem que ter no crescimento de qualquer cidade, de qualquer bairro, a gente tem que prestar muita atenção no Campeche, porque o Campeche está sendo a bola da vez para tudo, a especulação imobiliária não tem pena, e a gente sabe que eles visam só o lucro mesmo, né, e a gente, claro, que tem, a gente quer o crescimento, a gente tem que conviver com esse crescimento, mas a gente pode e deve fazer sim, com respeito à natureza, com respeito à mobilidade, com respeito às pessoas que vivem aqui, e vivem o ano todo, as pessoas que nasceram aqui, né, e tem uma qualidade de vida, porque não adianta a gente ter uma Campeche de explosão aí, sem qualidade de vida, como a Diana falou, para sair de uma servidãozinha, a gente espera 15, 20 minutos, ônibus está limitado, né, então, assim, o que a gente espera para as nossas crianças, né, então, a gente tem que, e vamos fazer essa parceria com as escolas, uma parceria com todo mundo, e aqui eu faço um apelo, que a Adriana fez também, para que todo mundo participe, quando a Mocan chamar de uma assembleia, porque uma assembleia, ela é feita justamente para isso, para definir as prioridades no momento, né, atender as demandas, que são muitas, que a gente vai ter sempre, e o que a gente vai fazer com essa nova diretoria, que são mulheres, é dar sequência daquilo que a gente já vinha fazendo, né, anteriormente, né, que é um trabalho muito bom, que a gente fez junto com o DEC, que... E que tem um ponto central, né, gurias, que é justamente lutar contra o capital, né, lutar contra os graúdos, os ricos, os milionários, que querem transformar esse nosso lugar aqui num espaço de especulação, né, essa é a grande batalha que vai ter que ser travada, né, é capital, é mesmo... Então, desejo muita sorte, a nossa Rádio Campo Veste está do lado aí de vocês, sempre aberta aqui, né, você sabe que não precisa pedir para vir aqui, é só chegar no sábado e a Mocã tem voz garantida aqui no nosso programa, tá bom? Agradecemos, sucesso para todas nós. Inclusive, né, aqui nessa oportunidade, Helena, a gente poderia resgatar uma ideia que a gente teve numa diretoria anterior, que seria um programa, né, assim, quinzenal, que seja assim, voltar a fazer, porque era interessante, né, não que venha toda a diretoria, mas uma ou duas, né, para vir, se emprestar conta, e apelar, convocar, convidar, informar, né, então essa parceria com a Rádio Campo Veste que sempre foi aliada nossa, assim, né, aliada da cidade, aliada do bairro, né, nossa riqueza, nossa riqueza, nosso bem comum. e aí, vamos lá,